O lixo fica assim? O lixo fica na água da chuva, mas não dá. Por favor, não sei que o lixo está tão bom. Olha, olha, assim está bom. Assim mesmo está bom? A pessoa fica acima do lixo, fica acima do lixo. Não dá. Não dá, meu pai. Por favor, não sei que o lixo está tão bom. O lixo é demais. A doença, a economia que tem agora, não dá. Estamos a viver mal. Mas como é assim? Tem governo governo que não muda o problema? O governo tem que mudar o problema do lixo. Quem é que muda o problema do lixo? Porque a doença está demais. E com essa água que caiu, como se tornou um rio aqui? Ah, mas se tornou um rio. Se tornou um rio. E não só a corona que vai nos matar. Que vai nos matar o lixo. Não é o lixo, é demais, pai, o lixo. É. 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 Nunca vi no nosso país assim com esse lixo. É. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto